Olha quem está aqui mais uma vez, eu que vos falo, professor Runilson Mendes, que em matéria de legislação não te deixa na mão, trago aqui mais um bisu sobre a nossa legislação do Conselho Federal de Belgia. Então eu peguei aqui dois pontos importantíssimos que é prestação de conta e orçamento. Eu vou falar de maneira consolidada sobre esses dois assuntos para você, tá bom pessoal? Então vamos aqui, primeiramente, a prestação de conta, esse ato chamado presta-conta envolve vários atores, então é por isso que eu vou falar aqui sobre esse assunto, para que você consiga no dia da prova cabaretar. Primeiramente, quem é que elabora a prestação de conta do CFBIL? O presidente mais o tesoureiro. O CFBIL deverá ser a mesma coisa, porque fala no artigo 11 da lei 6684 de 79, que os CRBILs são criados à semelhança dos CFBILs. Beleza? Tá. Aí é o seguinte, o CRBILs elabora as suas prestações de conta, o caminho para o CFBIL, onde a nossa comissão permanente de tomada de conta irá analisar. O CFBIL, na figura do presidente mais o tesoureiro, elabora a sua prestação de conta, ok? E essa prestação de conta será encaminhada para essa mesma comissão permanente de tomada de conta, que pega a prestação de conta do CFBIL, mais a SPC do CRBILs, faz uma consolidação e encaminha para o plenário, ok? Então, o plenário é que irá fazer o quê? Aprovar. O quale ser final, sua prestação de conta, é da comissão permanente de tomada de conta. O plenário compete o quê? Aprovar. Aprovar o plenário vai aprovar. Feito isso, o CFBIL encaminhará essa prestação de conta para o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas é que tem a competência de julgar como sendo um órgão de controle externo, ele é que vai julgar as contas como sendo irregulares, irregulares e irregulares com ressalva, tá bom? Não vai entrar bem nesse método. Então, o que que ficou pra você aqui? PC, a elevação, presidente mais tesoureiro, tanto no CFBIL quanto no CFBIL, parecer final, porque a comissão permanente de tomada de conta irá dar o parecer final sobre PC. A comissão permanente de tomada de conta, ou simplesmente comissão de tomada de conta, é a mesma coisa, irá dar o quê? O seu parecer final, tá bom? Então, aprovar, quem que vai aprovar, entendeu? Essa PC é o plenário. O CFBIL encaminhará essa PC para o TCU, Tribunal de Contas da União. Pessoal, é o seguinte, o CFBIL tem que apresentar aos CFBIL a assistência técnica necessária e suficiente para que eles consigam elaborar as suas PCs. Uma vez que o CFBIL fez a sua parte e, por exemplo, o CRBIL não cumpriu a sua parte, ok? Então, ele, o CFBIL, não será responsável por erros dos CFBILs, por malversação, por algum erro nas prestações de conta dos CRBILs. Então, aí existe o quê? Uma teoria importante. É responsabilidade compartilhada, tá bom? Então, viu aí, pessoal, como é que é? PC é um ato conjunto, tá? Primeiramente, você não pode esquecer. Elaborar, presidente, mas tesoureiro. Parecer final, comissão permanente de tomada de conta. Aprovar, plenário. E quem é que vai julgar, entendeu? Finalmente, é o Tribunal de Contas da União, também conhecido com o nome de TCU, tá? Então, eles podem não confundir você na prova sim. É correto afirmar que a prestação de contas do CFBIL será elaborada pela comissão permanente de tomada de conta? Aí tá erradíssimo. É correto afirmar que a PC do CFBIL será aprovada pela comissão permanente de tomada de conta? Errado. Então, tá aqui, pessoal, onde cada ator entra. Qual é a palavra-chave de cada um? Elaboração. Já falamos. Presidente tesoureiro. Parecer. Comissão permanente de tomada de conta. Aprovação plenária. E julgamento TCU. Tá? Beleza? Então, vamos aqui agora a um outro ponto. Orçamento. Orçamento é uma coisa que é importante. Primeiro, nasce com a proposta orçamentária. Então, a quem compete elaborar a proposta orçamentária? Também ao presidente mais o tesoureiro. Elaborar. Entendeu? A quem compete encaminhar essa proposta para o plenário? Compete ao presidente. A quem compete aprovar a proposta orçamentária? Transformando-se em orçamento, é a plenária. A plenária que aprova. Então, o que é orçamento, pessoal? O orçamento, ele é o quê? O orçamento, ele fixa a despesa e prevê as receitas. Então, é uma peça da contabilidade pública que é feita sempre no ano anterior para o ano seguinte. Então, no momento da elaboração pelo presidente tesoureiro, que chama-se proposta orçamentária. Aí será o quê? Essa proposta orçamentária também tem a parecer aí, né? Entra a figura também, principalmente na hora de modificar da comissão permanente de tomada de conta, como também do tesoureiro. Qualquer reformulação que venha a acontecer no ano subsequente, né? Uma vez já aprovado, tipo o que nós chamamos de créditos orçamentários, terá que ter o quê? Um parecer final aí do tesoureiro, né? Terá que ter o parecer do tesoureiro, como também da comissão permanente de tomada de conta. Então, você não pode esquecer, principalmente, essas palavras-chave aqui. Orçamento, proposta orçamentária, quem que elabora? Presidente e tesoureiro. E quem que encaminha? O presidente. Ao plenário. Quem que aprova? O plenário. Tá? Então, tá aí. Esse aí eram os bisus que eu tinha para passar para você hoje, sobre TC e sobre orçamento do CFBio. Tá? Então, agora, vamos arrebentar esse concurso aí no dia 26 de agosto, tá? Então, agora, pessoal, eu vou te falar, vou vender meu peixe agora, tá? Então, eu já trabalhei aqui, já te expliquei o que eu tinha que explicar hoje nesse bisu. E espero ter tempo de gravar mais bisus para você, tá? Mas eu vou te falar aqui uma coisa. O que que acontece ainda? Ministrei sete domingos para o CFBio. Concluímos aí nossos cursos, tá? Fiz vários aulões aos sábados de regimento. Então, eu agora estou numa live. Ou seja, sábado agora vai ter apenas uma revisão aí de raça, assim, lógico, tá? Essa revisão está a R$30,00 com o professor Rogério Carrillo. Um professor famoso aqui de Brasília. Muito famosíssimo, entendeu? Trouxe aí para compartilhar, para ajudar no nosso trabalho. Então, o Rogério Carrillo vai estar conosco aqui sábado, entendeu? Ali em Tagotinca Centro, acima da loja Rede Saudades. E o mais importante, no dia 25, é o famoso dia Bill. Então, dia Bill, esse dia Bill é uma revisão geral, uma revisão diversa para agente administrativo. Pela manhã, a parte básica inteira e a tarde, a parte específica para o cargo de agente administrativo. Então, se você pagar antecipado, está R$65,00. Se você pagar lá no dia, está R$70,00, tá bom? Não, é um curso que está sendo muito procurado devido à concorrência. E se você quiser garantir sua vaga, faça lá a sua inscrição, tá bom? E quem fizer a inscrição, ganha o meu livro, né? Meu livro aí de exercício, né? Esse livro está R$25,00. Então, se você fizer agora, você já te envia esse livro em PDF, tá? Se você quiser comprar só o livro, está R$25,00 em PDF para você revisar, tá? Mais detalhes sobre o livro, eu te passo aí pelo WhatsApp, tá bom? Então, está aqui o material que eu fiz aqui nos meus aulões de legislação. Fiz um resumão bacana, tá? E resolvi aqui nos aulões anteriores, beleza? Outra coisa, pessoal. Esse aqui é o nosso caderno aí de 42 questões de raciocínio lógico que será ministrado agora, no dia, no dia, no sábado que vem agora, né? É no dia 18. São 42 questões aí, bacana para você, tá bom? Então, tá aí. Era tudo isso que eu tinha que falar hoje. Valeu aí, pessoal, galera. Tchau!